ae moçada tudo certo com vocês estamos aqui na trilha só acompanhando a moçada aí os preparativos hoje nós vamos com isso aqui ó ué Bruno cadê a Hilux já era agora você tá mais esportivo agora você tá mais na loucura aí ó fala qual que é esse essa máquina nova aí esse aí é um TV da Canan modelo dele é o x3 ele é a versão de entrada do x3 que é um chassi de rali né você vê que ele tem uma aerodinâmica melhor e tal e esse é quantos cavalos e 120 cavalos 900 tem um que é o outro né que é o 170 né esse aí é o xrs que o povo já usa para sertões mesmo tudo nossa senhora rapaz eu já andei com aquele do Nicolas que ele é menos né que do Nicolas é é que ele colocou pneuzão né mas aquele eu acho que ele não é um cavalo é que ele é menos 120 e 60 e 20 galera isso aqui rapaz que eu já achei forte imagina esse meu Deus do céu é galera adeus calça vai ficar igual a camiseta dele ali ó aí galera ó aqui tem de tudo tudo rapaz o jipão tem os a ranger do Murilão a Murilo a Murilo Murilo dá um alôzinho aí o bicho tá ignorante ó dá manhada ele falou que tava em dúvida dos 37 aí coloca 40 né já que tava em dúvida galera aí ficou show hein ó lá o caminhãozão a moçada que não brinca em serviço não galera o povo aqui é nervoso mesmo investe ó a cana tá fazendo a festa aqui tá o jipão do Nicolas lá escondido aqui ó gordinho você pegou a bacia para servir de capacete para mim meu Deus do céu um pouquinho ó galera vocês que sempre quer ver aí ó tem que vir no Instagram viu sempre mostra almoçada aqui vocês dá uma olhada é a mesma coisa praticamente a mesma coisa lá do Nicolas que a gente andou aquele dia na trilha quem não assistiu aí dá uma olhada ó eu não lembro se muda o painel dele muda muda né agora aqui os comandos negócio as tração e eu não lembro se é assim não em eu acho que não é não não é mais botãozinho já nojento ó tá barra aí bem limpinho né eu acho que você tem que limpar as vezes aí eu acho que você tem que lavar ele às vezes para você usar bom né esse aqui galera ele é bem mais agressivo turbo um desse aqui lá no encontro de Maria Alva fez o derrete olhada Maverick e aqui que nós vai ó olhada eu falei para ele arrumar uma bacia que é um capacete nosso show de bola gente térmica né não pode faltar uma aguinha e isso aqui é nervoso demais tá acompanhando aí aí o bicho é completão mesmo nervoso vamos dar o farol para vocês verem é muito bonito lado bom não é né e para ajudar o tempo favorável com a trilha e o pessoal da trilha gosta lá do Nicolas envelopada em algumas parte ro caminhonete To'na made mood ali acompanha nós aí você tá perguntaram, por que que o pessoal troca as caminhonete e tal, os trollers num desse agora? Porque esse aqui é muito mais na mão do cara, o cara não fica em lugar nenhum, cara esse aqui é o espaço que ele tem entre os pneus, vai embora e ele é projetado pra isso mesmo, né? Só pra você ver a diferença deles ó ó o painel desse esse é mil cilindradas se eu não me engano, aí ó mil R, esse aqui ele já é turbo, né? aí ó o painel dele ó a traseira deles ó esse é mais curtinho, né? esse aqui ele é mais largo acho que pra trilha é capaz desse ainda ser um pouquinho mais ágil, questão que ele é curtinho esse aqui talvez ele pode dar uma enroscada a mais é isso que nós vamos ver hoje aí moçada, tudo pronto bora olha o Brunão aí bora não é, dá pra dar tá parecendo com as PM agora só levanta o capacete tá preso? bora nave pra andar na trilha você faz como? é sempre 4x2, é 4x4, é reduzido é sempre no 4x4 aí aqui ó ele tá no H, né? que é pra andar rápido e aí eu coloco aqui no L pra andar devagar tá reduzido isso, tá reduzido aí ele fica com o tiro mais alto aham aí ele anda bem melhor, sabe? sempre 4x4? sempre 4x4, aí nós formamos a trilha muito leve, né? aqui ainda tá só na estrada de terra tudo mexendo com a turma ah, show de bola aí galera, vambora vai, essa é a sua pasta, Bip, ó tô de razão, a gente tá de boa agora é verdade ah, vai é, tá bom aqui é doido, hein? ah, mas igual você falou, né? isso aqui você tá vendo como que é a trilha mesmo é, aqui é trilha mesmo ah, acho que vocês não tá vendo nem nada aí, né? tá tudo embaçado ó, ali já não tá pegando pois é ó lá, embaçado lá na frente então é tudo no ar-condicionado de boa acho que aqui ainda tem o teto, né? dá uma protegida mais aí tá bom demais isso aqui você colocou também? coloquei é acessório do carro ou você pensa? não, é acessório do carro tem uma meio para brindas pra dar uma diminuída no vento tem que dar uma quebrada, né? o balo bate aqui e faz assim, ó tem que dar uma parada aqui então é, então e aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí É moçada Mas isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem E aí 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 Qual que era o quadriciclo que você tinha? Era o... 570 Era o... É o canal 570 570 É igual o rapaz, tá, viu? Isso Aí agora pulou pra esse Pulei pra casa Tá confortável pra mim mesmo Eu boto uma trilha Mais seguro Na verdade eu gosto mais De volante do que em que dão Então eu vou partir pro UTV Na verdade estruturamente Eu quero partir pro troller Mas por enquanto Esse brincadinho aqui Tá bom demais Porque aqui você se diverte mais, né? Muito mais Bora Aquela subida Vai mais pulando Aqui não vai ver Um caminho alternativo Ali tá muito fácil Ah, louco! Aí moçada Encontramos agora com o pessoal aí Que tá vindo na trilha Esses bichos é tão rápido na trilha Que nós fizemos ao contrário Pra encontrar com eles aqui e voltar fazendo a trilha Aqui ó, eles param, bebem Para Então Com esses bichos aqui que não tem obstáculo nenhum Não tem nem graça Show de bola Olha o que o Nicolas tá valendo A árvore você deixa A árvore tem que ter licença ambiental É Por favor Olha aí moçada A trilha é isso aí Olha lá Quebrou lá Barra de direção Provavelmente O povo tá desviando aqui Mas aqui tem um morro E tem árvore O Nicolas acabou de passar aí Vocês viram, mãe? Botando pressão Aqui não pode desligar Tá com problema na bateria Aí deu um probleminha Aí se desligar Se desligar tem que fazer chupeta Essa é a trilha Ó Aí vai Ó Ó Ó Vou jogar Você vai acelerando Eu vou jogar pra cá Pra livrar a árvore Pra cá Olha a ripanceira Cuidado aí Que ele vai puxar pro seu lado Aí Valente Rapaz Valente Ó Só pegou na árvore Não fez nada Fez nada 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 Agora ele vai de ré Pra tentar puxar O outro rapaz lá Quebrou a barra Esse é o melhor jipe que tem Tá cheio de chope Beleza E assim vai indo galera Ó a ranger do Murilo Passeando na trilha Dá uma olhada Ó Não dá nem graça Doido Queria vir na lenda Queria vir na lenda Ai Luquinha Você é louco Olha o pneu disso Massa demais Isso aqui era do Murilo Da MPG Vamos ver se dá pra ver De um pneu Qual que é Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não dá pra ver 355 Tá Show de bola Olha a trilha Você que montou ela assim Foi Ficou bonito Ficou linda Mas você fez tudo Nela no interior Não O que que os caras estragou É coisa de curto Ah entendi É surf né Eu não tenho nem palavra Pra falar essa feiura Que os caras fez O cara fez o que Deu PT PT sem bater Feiura Da MPG os caras fazem isso Vem pra trilha Vem Vem de um goleta Quando Olha lá Quando o cara Que vivia no Ralph Compre uma trilha Ô Murilo O cara chegar lá Na MPG Você coloca? Ah Coloca Sem palavras Ninguém nem comentou É o Brian É o Brian Brian É o Brian Bicho Nunca faça isso Gente Vai se f*** Aqui ficou mó massa Não Ficou Ficou Papou Agora Ele acabou no No volante Rapaz do céu Quem perdoa é Deus Só que tem uma coisa aqui né Por que que tem um rolete Que não tem ninguém Mas é pra amassar pão É pra amassar pão Você pega o pão Ele sai lá Põe a mãe A avó dele pediu um negócio Pra fazer o pão Aí colocou aqui Pra amassar pão O Bob Nós nem conhece o cara Os caras aqui conhecem Eu não conheço não Meu Deus Ai cara Mas ficou mais de lado Essa cor Foda E o Bruno Fazia a pé Aí moçada Trilha boa É isso aí Arrumaram aqui Na trilha mesmo Agora todo mundo Vai seguir Todo mundo Vai ir agora O pessoal É bem companheiro Todo mundo Esperou aqui Fora os que já estavam Na frente E o churrasco Vai ser lá No meio do mato Agora vamos passar Uma pequena descida Uma pequeninha descida De boa De boa Meu Deus Ai cara Ah Mano, que moleque doido Não pode, mano, ali é... Caiu Foi só um susto, não caiu Caiu, mas não se machucou, não Rapaz, vamos lá Olha a altura, doido Nossa senhora Deve ter moado, hein? Foi pouca Ah, moleque doido Ah, moleque doido Aí, moçada Organizando aqui No meio do mato mesmo, hein? Infelizmente não deu pra ver hoje Esse bicho tá na trilha Quebrou a correia do motor Bem na hora que nós encontramos eles aqui Não deu muito certo, não Quebrou a correia do moto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho